Bom dia, gente, é um prazer estar aqui com vocês, vamos agora trazer a nossa oração para esse dia que você tenha um dia abençoado, um dia extraordinário e nós vamos trazer aqui nessa série que estamos nessa semana, conselhos, vamos falar do remédio para o medo. O medo tem assombrado muitas pessoas e você sabe que o medo ele paralisa, o medo faz com que a pessoa desista de sonhar, com que a pessoa não avance sobre os seus problemas, o medo paralisa, trava você e impede você de chegar aonde você deseja. A partir de hoje, entenda, há um remédio para o medo. Você não precisa conviver com ele, você não precisa estar ladeando lado a lado com o medo e viver assustado. Há uma maneira de nós enfrentarmos o medo, confrontarmos o medo, avançarmos sobre o medo. Tudo isso pode ser feito quando nós seguramos nas mãos do nosso Deus, confiamos na sua capacidade, no seu poder e entendemos que através da fé, da perseverança, da luta, da insistência para confrontar o medo, nós temos condições de vencer. Se você deseja, por favor, coloque nos comentários agora o seu pedido de oração. Pode escrever. Você está com medo do quê? O que está acontecendo com você? Coloca nos comentários, não tem problema, porque nós vamos nos unir com todas as pessoas que entrarem aqui para orar. Vamos pedir a Deus por sua vida, pela restauração dos seus caminhos e certamente você há de vencer. Coloca aí agora. Caso você não seja inscrito, é gratuito. Clica aqui na palavrinha inscrever-se, inscreva-se no canal, ative o sininho seguido e a palavra a todas. Todo novo vídeo que nós subirmos no canal, você será comunicado e imediatamente estaremos invocando a Deus para que ele abençoe a sua vida e a sua grande jornada. Já deixe o seu like, o seu gostei também no vídeo. Olha só o que está escrito em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. O que isso quer dizer? O que isso aqui mostra? Não tenha medo. Deus é com você. Qual o remédio para o medo? É você confiar na promessa de Deus. Quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa não vai te deixar. Quem fez a promessa não vai virar as costas para você. Quem fez a promessa não vai te abandonar. Quem fez a promessa não vai deixar você sozinho. Quem fez a promessa não vai te esquecer. Então aquele que fez a promessa é fiel para cumprir o que prometeu. Então não importa se o seu problema é pequeno ou se é grande. Se as dificuldades são tamanhas ou não. Há um Deus vivo, poderoso, pronto para segurar na tua mão, para te ajudar e te dar todas as condições para vencer os desafios que você tem. Então agora levante a cabeça, respire fundo, acredite. Eu posso enfrentar essa situação, por mais difícil que ela pareça, por mais horroroso que seja o problema, você tem condições de vencer, ser feliz, prosperar, avançar e ter uma vida de qualidade. Olha só, ele diz, eu repito, não temas, eu sou contigo. Então agora que você já sabe como enfrentar o medo com a palavra, com a promessa de Deus, vamos orar. Colocou seu pedido já nos comentários, se inscreveu no canal, vamos falar com Deus. Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu levanto a minha voz agora com todas as pessoas que estão aqui e peço ao Senhor que estenda as tuas mãos por sobre a vida de cada pessoa para fazer agora cessar toda a aflição, sofrimento, angústia. Meu Deus, eu não sei o que vinha assombrando esta pessoa. O medo de um tratamento. O medo, meu pai, de enfrentar um problema. O medo até de ir ao médico para enfrentar uma dor. O medo de uma separação. O medo de ficar sozinha. O medo de perder o dinheiro. De não conseguir envelhecer com qualidade. O medo, meu Deus, de mudar a própria vida e a própria história. Então nós levantamos a nossa voz e queremos que neste exato momento o Senhor estenda a tua mão para restaurar, para transformar e mudar a vida de cada pessoa. Senhor, enxuga as lágrimas dos que choram. Levanta aqueles que caíram. Fortaleça os que estão fracos. Restaura os abatidos e os feridos. Dê a essas pessoas, meu pai, forças para seguir a grande jornada e ter a sua vida restaurada e abençoada. Mova as tuas mãos sobre cada uma dessas pessoas e que elas sejam tocadas nesse momento por ti e possam enfrentar os seus desafios, os seus problemas e ter a sua vida completamente transformada. Eu abençoo sua casa. Eu abençoo sua vida, seus caminhos, seus projetos, cada desafio que você tem. Que a mão de Jesus esteja contigo, te protegendo, te guardando, te livrando e te abençoando em todos os momentos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu entrego a sua vida, os seus caminhos, a sua casa, a sua família, nas mãos de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ele está contigo, te segura pela mão, te fortalece e te guia na grande jornada dos vencedores. Não tema. Ele disse, eu sou contigo. Tá bom? É um grande prazer estar aqui com vocês. Conte conosco, compartilhe essa oração, copie o link dessa oração, envie para um amigo, para um familiar, para o seu grupo de WhatsApp. Vamos fazer o bem a outras pessoas. Saúde, paz e prosperidade a todos vocês. A gente se encontra no primo. Bom, perdão nisso. Obrigado.